Olá! Olá! Seja bem-vindo a esta edição especial do 10 às 12, dedicada ao Dia de África, hoje 25 de maio. Sou Indira Pinto Monteiro e é um imenso prazer estar em sua companhia. Não podíamos ignorar esta efeméride de hoje, isto é, o dia de grande continente, que é considerado por muitos historiadores o berço da humanidade e da civilização. Então, convido-lhe a seguir a nossa conversa com o nosso ilustre convidado de hoje, o coordenador da Associação de Jovens Pan-Africanistas Revolucionários da Guiné-Bissau, Imani Namoja. Olá, Sr. Imani. Muito bom dia, Indira. Muito bom dia, telespectadores da televisão de Guiné-Bissau. O Dia Internacional da África foi instituído pela Organização das Nações Unidas em 1972, num ato de reconhecimento ao dia 25 de maio de 1963, quando os chefes de Estados africanos reuniram-se na cidade de Etzabeba, na Etiópia. Nesse dia, fundou-se a Organização da Unidade Africana, OA, sendo conhecida hoje como União Africana, que tem como objetivos manter a unidade e a solidariedade africana, eliminar o colonialismo, garantir a soberania dos Estados africanos e a sua integração econômica, a soberania, bem como fomentar a cooperação política e cultural do continente. Participaram daquele momento histórico 32 Estados africanos. Àquela altura, dois terços do continente havia alcançado a independência do domínio colonial. Nessa reunião, a data de Dia de Liberdade da África foi alterada de 15 para 25 de maio e renomeada para o Dia da Libertação Africana. Desde então, 25 de maio, tornou-se a referência simbólica e pragmática dos objetivos estratégicos e políticos do movimento pan-africano. Sr. Imani, o Puri Papiano, um bocadinho de calque e objetivos que o Norte é a criação de OA. Sim, com tudo prazer. Não pode falar com a maio, no 2015, alguém pode estar nesse caso e te faze manga de críticas sobre unha africana, unha africana que faz isso, unha africana que faz isso, unha africana que faz isso, que outra. Que é verdade, não deve fazer críticas. Mas, por outro lado, não tem poucos coisas no contexto. Meninos que estão perdidos, só estão lendo e não correm. Estão lendo e vai pouco a pouco. Então, que poderiam sentar e poderiam andar, depois estão correm. Nós, na África, não tem uma história rica, bonita, mas não tem também aspectos negativos. E o maior do que aspectos negativos é que nós corticemos, e não os inimigos. E não os inimigos roubam mangas de filhos na África para ser escravos, milhões e milhões. Então, o ramás entra na África e dívida na África para ser belo prazer, para ser entre as cantas e entre as do povo africano. Nós sofremos todo tipo de sofrimento que o povo pode sofrer. Então, para não poder ter gente aqui a toda, não tem que não conseguir organizar movimentos, não organizar partidos políticos, para não conseguir lutar contra o colonialismo e escravatura, para não chegar aqui a ponto de não poder falar, ah, você não tem um república guinibissal, ou um repúblico de revolucionário do povo de Guinia, ou república de Gana, etc., e aqui 55 países, que até falar países africanos. Para não poder chegar um dia, um 25 de maio de 1963, onde há 32 chefes de Estado, uma camarada em dia de cabra explica, e lá te vai ser um cartão de um africano. Sim, senhora, é um curso muito importante, e tem grande significativa. Bom, hoje, nós estamos lá na 2015, nós obrigada de fazer uma análise crítica sobre o que falta para não fazer. Bom, hoje, quando eu acho que você é uma cultura, que o Gabriel nasce de Egipto, e outros não pensam sobre uma organização por unidade africana. O que eles não pensam nisso? E só o que eles não pensam nisso? O que é bom próprio para nós? Se não vai dizer, não cultura, não dizer, não história, não maneira de estar, o que é que não miste, o que é que não precisa, não pensam, pobre África, o que é que precisa, e precisa para ser de facto donos do Nó África. Tudo o que não produz. E melhor que não dê dívida, o que é que não produz, e deve estar na mão do povo africano. Mas teos, não é comum, estão na mão do outro, guinthes. Então, o que é que precisa, e organização. Então, que camaradas, não estou a falar revolucionários, eles continuam a buscar organização para a massa do povo. Isso é um contribuição muito significado com a África do mundo. Quando eu vou de Europa, não vou de Ásia, América, Austrália, todo lado do mundo, a primeira terra que tem organização de massa é na África. E quem é que precisa também, e um deles, e um deles, que tem organização de massa. Então, o que é que eles mistibam, e mistibam que organização de massa, de facto, para ser de massa, que ser de onde que organização. E cada vez que tem organização, daí que alguém diz fora, não bate financeiras, depois eles vão falar, o tempo faz isso, o tempo faz isso, o tempo faz isso, A nossa própria liberdade, seja de onde que organização, massa do povo, não tem bancos, em bairros, trabalhadores, a nossa que estão no campo, na cidade, e a nossa liberdade de controle, que organização. Assim também, não tem controle no político, não controle no economia, consoante com a nossa cultura. Bom, mas infelizmente, eu te falava do dia 25 de maio, bom, semelha própria, eu consabo dia 22 de maio, e acaba dia 26 de maio, de nada, se vai ver em Itiopia. Mas eu te falava do dia 25, eu obrigado de fazer um compromisso. Por um lado, eu tenho aqui o grupo de peixes, se eu não falava, revolucionários, que defende honestidade, e dignidade do povo africano. Mas infelizmente, eu tenho mais dois peixes, que eu tenho dirigente honesto. Ou seja, entre aqui 32 chefes estados, talvez 20 e tal, eu quero que eles são honestos. Mais ou menos, menos 10 que eu quero que eles são honestos. Tipo de, Kwame, Krumah, Seko, Torrey, Gabel, Nasser, etc. Então, eu tenho eles todos na mesma sala. Eu mesmo se faço uma organização. Bom, lá dos revolucionários, eu falo, eu tenho que ser uma organização nada mais. Eu falo, eu não devo ter um governo. Eu não devo ter um político de nós, um político estrangeiro, eu não devo ter um muera, um muera para a África. Eu não devo ter um passaporte para o povo africano, eu não devo ter um forço armado para o povo africano. Mas eu tenho que vir de tal, eu tenho que tomar ordens no mundo imperialistas, eu falo, não, eu não faço aquilo lá, porque cada um tem esse peixe, mas não é que está, não está reuniçado, não corre, não é o político abocado. Então, eu faço aqui compromisso. Em vez de ser o governo para a África, isso é a organização do Unido Africano. Mas, se eu não falar, em termos de contexto, aquilo foi a vitória, para a pessoa, eu tenho menos 10 peixes, contra, não pode falar contra, mas que 20 peixes, como que menos 10 peixes, que serão mais ou menos 7 peixes, como que não pode que outro peixe trabalhar para o povo africano. Se eu deixo só, um cara, não pode chamar o nome de algum tempo, se eu deixo aqui, que eles possam ser neocolonial inglês, neocolonial francês, deixo eles só, e que eu não faço nada, para o outro peixe, tem de ser a libertação. Mas, uma vez, todos eles, todos os mesmos organizações, então, como que Deus, que o povo, como que o povo, Cabral, que o povo, 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 que eles representam, tem de ser a libertação, tem de ser a libertação, uma vez, vou fazer a organização da Uniafricana, que outros peixes, neocolonialistas, eu abrigado de contraivocar o dinheiro, para juros que movimentos de libertação, eu abrigado de dar boca ou bocado, nem se comece, nem se comece, nem se comece em sucesso, mas eu abrigado de abrir boca e falar, a África deve unir, não tem para acabar com o colônia mesmo, então, aquilo a mestre falar, é foi uma vitória, não estou falando significativa, mas é falta. Então, senhor Imani, não me estive com o papiano também, Fabiá, eu não penso na papel de África, não penso logo na tese de um pensador alemão, que chama Kurt Gerarda, ele está firme com o ocidente, segundo ela, essa perspectiva, deve mudar a maneira de ajudar africanos, por exemplo, é a doação que está fazendo para a África, se convertido, por exemplo, para ajuda, tipo microcréditos, e te ajudar próprios africanos, não desenvolve, se a cabeça, a pessoa pode tornar autônomos, o que você acha sobre a tese? Então, senhor Imani, que tese daqui alemão, esse bocado é limitado, Fabiá, esse bocado é inocente, na própria, Fabiá, não tem bocado interesse, cada povo tem esse interesse, cada pecador tem esse interesse, outros tem interesse coletivo, honesto, outros tem interesse individual, pequenino, só para si boca, si barriga. Então, ora quando eu falo ocidental, para ir mundo assim maneira, é que pode, que ela assim maneira, não? A nossa, o que eu digo, eu empolio eles, para ir mundo assim maneira, não quero pedir eles, para haver força, e poder. Como é que eles colonizam a África? Poder. Como é que estão escravos? Poder. Com força. Então, como eu não estou libertando a África? E com força. uma força, não estou falando, força revolucionária, baseada na cultura. Logo, eu vou falar, um capitalista, como é que só explora o pecador, e o que importa? E o que importa como a candela está, como quem está, como que o telespectador está. que é que ele importa? Quanto o lucro que ele toma lá? Que ele é só? E por isso custa a vida do meu empregador, por isso é só? Ele olha, lucro que ele busca, que ele é 1003, independente de seu nome. Então, se ele é 1003, é o lucro que ele explora, então, não quero pedir eles, para dar microcrédito. Para ver, que microcrédito, não acaba de cedo, que mesmo explorar isso. Você pensa em alguém, 10 mil safra, vou pagar, uma obrigada, pagar dívida de um milhão. Depois, você está falando, comprar, vou comprar aqui outro, vendendo, vendendo outra maneira, cabine. Não, não tem para ser independente. Como a nossa solução, primeiro, é político. Ora, que não tem poder político, não tem crédito, para ver, África que falta dinheiro, África que falta riquezas, África que falta só organização, com ideologia comum. Para ver que não está, qualquer parte da África, onde as portas, desde que eu fiz, África está, para não ter que ir mesmo luz, com a guia no caminho. Então, para nós, não tem como, ora, que o povo africano, toma poder na organização política de massas, que organização política de massas, toma poder em África, e que não tem nem terra no mundo, mais rica do que África. E que nós, com a pista, que tem que ir com a guia no porta, para a pista na nossa. Para ter base de dinheiro, e ouro. E ouro. Se eu não falar, euro, ou dólar americano, ou dólar canadiano, ou se eu não falar, marcas, qualquer mulher, eu não chamo no mundo, todo esse base, e ouro. E ouro, mas tudo no mundo, está ali, para não chão. Para diamantes, para baixo, para melhorar estratégia, tudo está ali. Para fazer agora, não floresce, que não marcas índios, com peixe, e que mangorau, que não tem. Que é a base de riquezas. Mas, soma, a não cata controle, não maneira de pensar, para não cata controle, não informação, que a gente fica enganada, como não tem papai, pide ocidental. Não, 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 é isso que deve, pide a nós. Depois, depois, se paga, é isso que deve, ter direito para pagar, reparações, porque aqui dana. Quantos mil, 300 mil africanos, que levam na escravatura? Depois, quantos, 500 anos, vão explorar, barra, terra, no mar? Teus? Logo, vão, não, 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 e outra coisa, que xenófobos, próprio africanos, sul-africanos, em algumas cidades, faziam atos de xenofobia, outros imigrantes africanos, refugiados, na maior casa deles, requerentes de asilo, a maioria deles, em moçambicanos. O que você pensa sobre isso? Exato. A gente pensa como é que tem uma mão, segundo, atrás dessa coisa toda. Em primeiro lugar, povo africano, um povo aberto. É que só ninguém me sabe, na África, aquilo faz parte da história, e faz parte da cultura. Povo africano, também um povo tolerante. Não tem história de, muçulmanos, bat atacam cristãos, cristãos bat atacam animistas, animistas bat atacam judeus. Aquela que está na nossa história. E pode ter uma, duas pessoas, para ir lenta, e faz o contrário. Mas, a nossa povo africano, aquela que está na nossa história. Mas, antes de demorar, que comandou, sós, sós, em 2015, de dar de sorte em ataques. E depois, outra coisa, para ver, moçambicanos, é coisa que está na África do Sul. Ou se partais está na África do Sul, moçambicanos, africanos de Zimbabue, africanos de Angola. E depois, povo de Mozambique, sobretudo, base a sua organização, FriLimo. Pouvo de Angola, traz a sua organização, MPLA. Pouvo de Zimbabue, traz a sua organização, ZANU. e ajuda a lutar contra a parte da África do Sul. Então, como que, gente não vai chute chute, outros, países, ingratos, para falar, isso que não faz o trabalho. Mas, provavelmente, que brancos que estão lá. Que brancos que são, que são de donos, de minas de ouro teus, que são de donos, de minas de diamante teus. Você, como a mãe, que é metade do ouro, que estão na África, que estão na África do Sul. Com diamantes. Matheus, dona de que empresas? Mas, D. Burks, é que tem quase todo que minas de diamante. Mas, Kruger, é que tem quase todo que minas de ouro. Quanto bilhões e trilhões de dólares custa lá. Mas, e cá não está aqueles. Mas, eles que não explodam nada que essas. Não cando de quase nada lá. Então, paga um dinheiro assim, um salário de miséria. Logo, uma pensa, como essa era uma confusão, com o bem de fora, com o mal segundido. Mas, como é que faz? Então, vai com essa primeira, através de um televisor privado lá, se vai dizer, o que você vai dizer de onde tem televisão? Um racista. Ou um rádio lá. Vai até falar, é, os ibicanos não estão no trabalho, vai só deles. E foi muito triste, e foi muito enganado, estando no mau caminho. Mas, também, não é fácil, não pelo, para organizar, só as costelas. Costelas na África do Sul, não é liado lá. Para eles também, para firmar, para mostrar a direção. Esses dias, não vai ver como o presidente da África do Sul, chega ao Zumba, e vai pedir ao povo da Mães Bíblica desculpa. E está abocado. Mas, para o próprio jeito, o Zumba, o que é o contraparte? Tem que estar lá, no Mozambique. Ele tem que estar lá. Logo, não vai falar, Deus obrigada, o que é que pode passar a língua em sal? Mas, infelizmente, o que passa, na outra terra, bate o jovem, o que está atrás deles? E que como o povo, lá tem lábios e rosa, e que não ataca, seus irmãos. Pabemangas, está casado no outro. Filhos mozambicanos, com filhos de Zimbábado, com filhos de África do Sul. E mesmo o povo, na própria. Mesmo a família, todos lá, e tem outras, afneias lá, todos lá, todos lá. E outro, também, na mês passado, centenas de imigrantes africanos que estão a buscar a Europa, morrem na costa do Mediterrâneo. Manga deles, imigrantes, morrem, e está estimado a 800 pessoas que morrem. Não, biba de avós, de críticos sobre esse aspecto de imigrantes que estão a buscar a Europa, para via de mangas e situações de guerra ou outra situação de pobreza. E próprio, sumo pontífice, o Papa Francisco chama países ocidentais e papel de globalização de indiferença e chama o Ocidente para tentar criar mecanismos para evitar esse fenômeno de migração. Para quem dispara morrer na mar? Para que a mar torne-se um cemitério? O que você pensa sobre isso? Qual que lhe vai ser o papel da União Europeia ou próprio do Ocidente em geral? A mim penso como que não depende de um Europeu e que não pode confiança no Ocidente. Se não faz aquilo, não faz aquilo. Era grave. A solução não está na mão de nós. Não pode bater perto de outro que eles fora para resolver o problema. Até faz-me lembrar escravatória. Na escravatória, estamos milhões de africanos que podem ter barcos. Quanto milhões que morrem no caminho. Quanto no Vandade. Até a próxima. Não explora no África, outras estão na tabanca ou estão no Andê e que não tem acesso a boa informação. E até pensam que Europa está na glória. Se eu digo em Europa, eu digo glória. Mas pelo contrário, eu vou jogar em Portugal. É questão de Europa. Em Itália, em Irlanda da noite, mas provavelmente outras terras que estão na Europa. Mas eu vou jogar aqui em Portugal. Eu sou uma nota papo português, palhaço, como ele, zanmo. Vamos falar em Portugal, 60% dos quadros, técnicos portugueses, todos os quadros portugueses, e eu vou jogar em Portugal. É isso. Mas eu estou vendo. E quando eu vou jogar aqui em Angola, eu vou jogar em Angola. Angola não se desenvolve. Suma, amanhã, amanhã, mora, não é um conquistador dentro da Guiné-Bissau. Não é uma pega de uma embaixada de Guiné-Bissau em Portugal. Mas eles, ouça, ouça, suma, eles, e tem dificuldade grande em se ter, ouça na mata-cabeça. Infelizmente, tudo o dia com a sua mãe. Doi um filho de Grécia, um filho de Itália, um filho de Irlanda da noite, ou de Portugal, ou de Espanha, e tem a cabeça, papi, que é todo jeito que eu me derrido. Então, eu comei a informar, suma, bom. Mas, em vez de estar nascido, a cara trabalha em ficha, ele vai lá na mata-cabeça, pega a labora. Papi, eu comeu, ah, dê-me, chão, que lá está pérdida, Mas, chão, que fratez, suma, não chão. Não, 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 e que precisa, não lavou, coisa na lata só. Mas eles lá não matam próprio, de que nunca nunca lavou a coisa na lata só, boi, 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 coi, e que assim. Bom, lá não. Então, lá agora, ele tem mais grandes dificuldades. Então, ele só mantém assim dificuldades, a mim, quando eu senti a pali, não cata morir de fome, não vai na mata, não é a jame, não é a cabeceira, não é a veloura, ou é a farova. Mas, eu bem saber como, no outro lado, que é a cata, no outro lado, que não se lembra da cabeça, a mim não se vai lá? Não. Nem que nem pense, nem pense, vai lá. Como, com toda dificuldade, contém, pelo menos, o estado direito, não é a moda de fome, não tem a dignidade. Mas, se eu chegar lá, se eu saber, que é que é que é a pera lá, não é a mesma que se vai lá. Que é a primeira coisa. Então, que informação, que pode alguém pensar, como a Europa é melhor, não tem para tainha, que é lá. Pai, desculpa expressa, mas, não tem para tainha, é político e precisa um instrumento, que seria uma organização de massas, político, desde que está na concepção, está na mão. Nós que estamos com a decisão, não implementa. A hora que não faz aquilo, o mundo é com o africano quinto quinto. Nunca não fala um dia para o outro. Mas é claro que nós não falamos um dia africano. É claro. É tarde. O progresso é fácil, mas falta para nós que não obedecer esse programa de televisão, para não puxar a consciência mais, para não tomar mais um compromisso com a história, como nós fazemos mais trabalho, sério, dedicado, de nosso coração limpo, para não juntar. Nós todos não sabemos o que aconteceu em 2011. Na Líbia. Líbia era uma terra, não consegui Líbia. Vai lá alguma vez. Líbia agora, o povo está feliz. Nada que falta deles. Nem desemprego que tem. Tudo está na escola direita. Mas o povo político também protege os povos. E falamos, não sei se não tem que aceitar imigrantes sejam em outra parte da África, e chegam a Líbia, para ir para o lado da Italia, para o outro lado da Europa. E todos eles. Depois, ele diz, o que é ocidental? E falamos, não sei se não, que os imigrantes estão na Europa. Mas a gente vai lá em Líbia. Para ir lá em Líbia, se você vai lá em Líbia, você vai lá em Líbia, não pode ter com os imigrantes. A Lili, não sei, em 2015. Quatro anos mais tarde. Eles vão lá em Líbia. Que armas que eles têm na Líbia? Que mesmo armas que não matam o povo de Líbia? Teus entre eles. E outras armas, sei lá, e chegam para outras terras. Dizem que eles não matam no filhos indecentes. Lá também é católico. E católico. E católico. O estado de Líbia é desintegrado. E foi destruído por um inimigo. Que 26 pessoas estão juntas. Como não vai fazer uma guerra humanitária. Quer dizer, não vai fazer uma guerra contra o 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 o. Você fala, não vai fazer isso. Não vai fazer isso. A política, não vai fazer isso. Não vai fazer isso. A gente não vai fazer isso nisso. A gente não vai fazer isso. A segunda coisa. Se você não tiver mais programas, uns 10 a 12, para que não tenha papel, para que os espectadores não tenha papel para refletir com a verdadeira informação, você não vai ter consciência de ser a outra. Se você não vai ter consciência de ser a outra. Eu me digo que, mesmo que os programas não têm pensamento de Europa. em Europa. Não é só pagar eles. O pai vai fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Ele vai em Europa. Eu vou falar em Europa. Eu não tenho bilhete de ir à volta. Vamos lá para o rio, para o rio. Ele vai para o rio. Ele vai perder isso. Ele vai ficar em um inferno. Vamos falar, se vai jogar o direito próprio, que bocadinha de desenvolvimento em Europa tem? Que bocadinha de edifícios e costrados? E tudo que recuou se tornou na África. Vamos falar, não perca a testa. Não depende de um europeu e um africano próprio. Ele deve abrir. Isso é uma cruma própria. Ele tem que ser uma organização de massas africanas. Ele deve ser só uma organização para os chefes dos estados, ou membros do governo, ou membros do parlamento. Ele deve estar lá. Ele deve estar lá. Os espectadores devem ter essa voz em uma organização de massas de uma ideia africana. Sr. Imani Mangra, o pensador está julgado como a pobreza, que o subdesenvolvimento está a favorizar o terrorismo na África. Não pode pensar, por exemplo, de Al-Shabaab na Somália, Boko Haram na Nigéria. E os jihadistas hoje estão também sem presença na Mali. Segundo, que método eficaz que pode combater o terrorismo na África? O que você pensa? Bom, eu vou te falar duas coisas. Primeira coisa, eu vou te falar. É bom para nós saber o que é o terrorismo. O terrorismo é um grupo que tem um objetivo político. Então, até o terror pode ter de ser objetivo. Por exemplo, eu me sei uma coisa no Guiné-Bissau, o Guiné-Bissau perde a face aqui e outra. Então, eu vou te falar assim porque eu faço aquilo, não bato lança bombas e embaixadas de Guiné-Bissau, e o Guiné-Bissau, tudo lá do mundo. Aquilo é até falar terrorismo. Primeiro que eu vou te falar de terroristas, e o próprio que eu vou te falar de nós para ser escravas. Eu pensei que é a pior forma de terrorismo. Mas quando eu vou te falar de colonialismo, eu vou te falar de um povo, eu vou te falar assim, não troca o nome. Eu vou te colocar o nome de Mbana, de Isna, eu vou te colocar o nome de Gomes, de Ferreira, ok? Então, aquilo é terrorismo. Quando eu vou te falar de um povo, eu vou te ter ódio na sua cabeça própria. Eu vou te falar de mim, eu sou africano, não tenho vergonha de ser africano. África vale, não comecei, só Europa comecei. Aquilo é a pior forma de terrorismo. Mas esse terrorismo que eu tenho em 2015, e que eu sou na África, é de todos os lados do mundo. E tem de todos os lados do mundo. O que é que eu sou atrás do terrorismo? É com nós. Logo, eu vou te falar como pensadores, não vou te falar como a pobreza na África, aquilo é que eu não tenho terrorismo. Nunca estou de acordo com eles. Então, pensa como quem pensadores, não é tanto pensar sem ter informação. Para o pecador, o pai pensa, tem para ter informação. Mas esses pensadores, chamados de pensadores, fazem informação, não falam deles. Primeiro lugar, África que é pobre. Mas pode falar como povo africano, como você tem dinheiro. Mas não tem dinheiro. Mas não tem dinheiro. Mas nunca está atacando o outro. Qual dia, qual ano, com um peixe africano, um povo africano, vai atacar o outro terreno. Quem não vai na Europa, não vai ser escravo. Ou não vai colonizar a Ásia. Aquilo é o castelo, não é o castelo, é o castelo, não é a história. Não está fazendo aquilo. Quem está fazendo terrorismo, são os inimigos da África. Aquilo que faz escravo, aqueles que fazem colonialismo, e aqueles que não têm neocolonialismo, aqueles que não chupam tudo ou não coisa, barra no chão, tudo no peixe, no mar, e tem esse proveito, tudo o rio da terra, barra da terra, e o povo e o pecado acusam na quinta terra. Eles, que tem esse terrorismo. Eles, que tem fábrica, que armas? É que nós. Qual peixe na África tem fábrica de armas? Que armas? Como a gente entra? Que armas? Como a gente entra na Líbia? Boca, não é falar sobre como que 26 países, do plano ocidental, não é falar católico. Como eles juntam e vão à Líbia. Eles têm esse todo tipo de armas lá. Armas bioquímicas, armas biológicas, armas de som, armas de gás, todo tipo de armas. E que armas que estão na mão de Boko Haram, em Nigeria? E que armas que estão na mão de Ashaba, na Somali, na Baitê, naquilo, naquilo, e eles que fazem aquilo lá. Depois, eles têm armas, todos os lados. Eu tenho dois grupos, três grupos que estão na guerra, eles têm um grupo para ele, e eles têm outro grupo para ele, para a guerra contra o outro. Então, eu tenho dinheiro através da fábrica de armas, eu posso organizar na terra, e tem mais com o contrário para comprar terra mais, para comprar edifícios, e ganham mais milhões e milhões. Mas, em cima, nós viram mais fraco não na guerra contra o outro. Então, nós temos outras coisas na terra, mais fácil. Logo para mim, eu pensei, é que a questão de falta de dinheiro na bolsa de alguém, que depois vai entrar em um grupo terrorista. e mais falta de consciência de um grupo de guindas, que até pensam de Londres, enganados com a propaganda. Aquilo é o que eu penso. Mas, em cima, eu penso que é uma solução também, e para não aumentar a consciência, com a barreira, com o programa somente que não tem ali, de 10 para 12. e não me se pôr papiando de África numa perspectiva positiva. Eu não sei como a África está mediatizada. Só aspetos negativos, guerra, terrorismo, droga. Papiando de África é um bocadinho mais sorridente, uma África positiva. Ok. Papiando de África entre 0% e 100%. Não tem problemas. Mas eu vou dizer que há problemas, aspectos negativos. Eu quero chegar a 10%. Se não, não me dê. 0% e 100%. Aspectos positivos da África estão fora de sério. E o que eu posso contar próprio num dia? Se eu não vai na área da ciência e tecnologia, se eu não vai na área da religião, se eu não vai na área do desenvolvimento cultural, se eu não vai na área do humanismo, se eu não vai na área de descobertos, tudo é na África. Papi, se eu não falar humanismo, eu penso que ele é uma coisa mais fundamental. Um ser humano, conseguir como se trata seu companheiro ser humano. Como que um pecador trata outro pecador? Eu penso que ele é mais essencial para pecadores. Exato. Papi, tem que falar de todas as riquezas que podem ter na terra. O recurso humano é aquilo que é o valor mais fundamental. O valor, sobretudo, é o valor. A África, a nós, na área da religião, não contribui para o cristianismo, para o islamismo, para o judaísmo. Que religião mais grande que tem no mundo? Cada continente, cada sociedade tem essa religião. Mas o outro não vai ter religião universal. Vamos falar de muçulmanos, cristãos, judeus. Mas se vamos falar de religião de chão, que não tem isso na África. Mas cristãos, a primeira igreja de cristãos no mundo, ali na África, na Êthiopia, é uma igreja cóptica de cristãos. A minha própria primeira peça chamada na Bíblia, Genesis, capítulo 2, versículo 13, Éthiopia, África. Tudo o que tem que chamar no Antigo Testamento, é a África. A religião de muçulmanos, islamia, ou que profe Mohamed, ou que fio de lista pega-se atrás para matar-mata-mata-se na Arábia Saudita. O que ele fala? Ele fala assim, vai para a África. Vai para a África. A africana não protegeu. E africana protegeu, dentro do próprio Mohamed, como nós um dia, islamia e que isso tem que ser uma religião universal. Mas os judeus, outros não pensam como os judeus que sabem na Palestina. É que é verdade. Os judeus são uma religião baseada no primeiro dos mandamentos, que tem um livro chamado Tóra, que tem um livro sagrado de judeus. Mas que livro se chama Tóra? Tóra. Tóra. Tóra é igual ao antigo testamento da Bíblia. Mas quem recebeu esses monumentos lá na montanha da Sanaia? Ele era o prof. Moisés. O prof. Moisés, desde que é o pai? Égipto e africano. E o que ele subiu na montanha, esses monumentos são baseados na religião judaísima. O pai de jovem na Europa. Nunca falava que tem religião, mas tem. Uma religião universal, misto e ponta, telespectadores, pois chama-se o nome de uma religião universal que os europeus inventam ou desenvolvem. Gostam? Essas palavras são cristãs, muçulmanos e judeus. Mas na África, o que é isso? Que não é a religião? Mas o pai de jovem na matemática? Primeiro livro de matemática moderno. Onde é que sei? Na África. Esse autor tem o nome de Arams. Primeiro escrita na própria. Escrita. Primeiro que não escreveu no mundo. Eu não sei africano. Eu tenho falado hirogrípicos lá no Egito. Mas o primeiro estado na própria, no mundo, estado, lá na Etiópia. Primeiro leis, códigos, leis dos estatutos, na Etiópia. O pai de jovem na área de biologia, o jovem na área de medicina. Hippocrates é que pai. Todo o lado do mundo, o mundo todo tem reconhecimento como Hippocrates é que pai de medicina moderna. Mas a gente canta Hippocrates, nem que sei. Na África. Não, não faça desafio para telespectadores. Vai faça pesquisa para saber quem que seja inventador, ou não pode falar desculpador. A gente canta inventa, vou descobrir. Babicuza sempre existe. Por exemplo, se tem uma planta que tem qualquer doença, você vai descobrir aquela, vou inventá-la. Por exemplo, mesmo na matemática, vai descobrir como duas mais duas igual a quatro. E acabou que inventá-la, não. Vou descobrir só. Mas o homem que descobre aquela, se nome é Hippocrates, mas na África, que sei. Teus. Se vai fazer a faculdade, mas em qualquer terra do mundo, na Ásia, na Europa, na Antílis, na América, pode tomar um juramento. Ou seja, médico. Que juramento é chamado juramento Hippocrates? Mas quem descanse com Hippocrates? Ele é nosso. Se vai de uma área da cultura, não falaremos. Vamos falar, Europa tem 20 e tal línguas, mas não tem 20 e tal línguas. A África tem 1.800 línguas, e cada língua é um... um veículo.. um veículo da cultura. Mas na Europa zoa a pessoa. Ele não比較a. Na Europa, não sistema bonito de família. Não tipo bonita. Se torna com a outra. É bonito. Mas infeliedzemente, não tem outras coisas para falar sobre beleza em África, nem soltarem por outro ano, não precisam fazer 24 ou 24 horas. Tem outro ano e isso não acaba. Mas a gente só fazendo uma putem para os espectadores Os espectadores vão procurar mais informações verdadeiras sobre a África. Infelizmente, não há problema agora, enquanto outras pessoas têm controle dos meios de comunicação social, de mídias, televisão, rádios, na internet, eles agora estão em um projeto sem interesse. E sem interesse, eles estão contra o interesse. Sem interesse, para não ficar surro, não calar a boca, para explodir o povo, explodir a terra. Sem interesse. O que é humanístico, eles estão contra o humanismo, mas não tem interesse para não ter dignidade, liberdade, para não viver só seres humanos. Mas para não ter interesse, eles têm poder político. Mas para não ter poder político, eles têm controle da consciência. Mas para não ter controle da consciência, não tem controle da informação que você entra. Mas não tem que ter trabalho. Os próprios, ou seja, eu sou uma mãe. Meio de guinnessos, ou seja, ele levanta na cama, ele levanta para buscar informação, e abre rádio. Mas quando ele abre rádio, ele não pensou que imprensa de telemedicaições, de capitalistas, para BBC, da Inglaterra, para RFI da França, para West América dos Estados Unidos, para Dutch Vela da Alemanha, etc., etc. Mas ele era para melhorar. É que até nesse momento. Mas ainda tem, ou ainda tem médias africanas honestas de cantar para rádio. Ou abre rádio, ou abre televisão. Não é problema, é só isso. Mas tudo, olha, é que na cantar para rádio, sobre o que é a África. Cabe todo dia que eu sou mãe, nesses 55 peixes, que 25 eles, com que africanos que estão indo para a Ásia, na Europa, na América, todo dia, não tem que fazer boas coisas. Mas eu estou ouvindo. Mas eu não vi só como cita ali, tuberculose, tuberculose, burguesa para ali, ok? Mas só um peixe em uns Estados Unidos, em França, em um dia, coisas malas passam lá. Mas tudo de que é que passa, ninguém precisa de um ano. O número de homicídios, violações de homens para meninas, o que, o que, o que. Mas tudo de um dia, em França, em uns Estados Unidos, de que é um ano ali na África. Mas tudo de um dia, só boas coisas lá, só boas coisas lá, só boas coisas lá. E para ver, eu não consigo ter controle, não consigo ter controle de projetos na própria imagem. A imagem da África é bonita, e mesmo, mesmo que não africanos, olha aqui, chega ali. E acaba a África, toca, mas infelizmente, se eu não falar, eu não vou falar, eu não vou falar em Europa, ali me passaram para os Estados Unidos, nos Estados Unidos, agora, não vou falar nada bom em África. E quando eu chamo o nome da África, tem problema com alguém que vai, A gente vai, tá triste. Onde eu vou falar, eu fiz a Magazine da Europa, na América, onde eu tenho universidade aqui, eu tenho direito de Professor Junior College ou econômiss jurado, ou eu realmente não é bem, pai te falar acerca dele. Podemos falar, chamar Bosnã, meu próprio었어요, Nashville qual é a continente. Você falar que vai, já. Mas felizmente, mas vou falar, quando ministoso,евой link é lmesão. Mozambique, há alguma coisa anos, a Hungarônia, Rússia toda a África. prasam toda a água, Israel, Tranquilita,booa Inglaterra, mas lá, é capaz de contar terras ali. Lá, o que é que é mais giro? A nós, para ali, não meninos, saber a realidade de que terras, mas agora se grandes, é que a quantidade de não terras. Não penso, não meninos, fica mais giro, mais inteligente, depois, em manga de que grandes gostar lá. Mas, o resumo é concluído. É falta de controle de não informação. Que é o que é que não é cansado. Ok. Então, não mexi, não mexi, não mexi, depois desse programa, sim, por falar de atividades, não se vê como a Jopar de educação não organiza evento, junto com associações juvenis e estudantes. Qual que, o que é que não marca esse feriado, esse merito? Bom, a minha também fica, pode falar, no sentido de ficar contente com a iniciativa de nós jovens. Não tenho só seis alunos, que não tenho oportunidade para trabalhar durante anos, mas esse ano, eu fico mais contente nas escolas também. Tanto universidades, tanto liceos, apoio aos jovens e me mostro como estar mais consciente. E me miste informação, e tenho sede de informação sobre a nossa terra, a nossa realidade. A nossa história, e uma visão, como não vai adiante. Esse associação de jovens, barreiras juvenis, barreiras de meninas, para associações de jovens, pan-africanistas, reputacionais, junto com alguns grupos religiosos, para bancadas, e consiga com palestras nas escolas, e faz a abertura oficial da atividade semana passada. E aos 25 de maio, dia de libertação africana, eu organizo uma mega marcha e na consenha na chapa de Bissau. Eu mistei para camaradas, telespectadores, com seus amigos, famílias, para ir cantar na chapa de Bissau, quatro horas. Vou e-me, com esse roupa branca? Sim. Se eu tenho roupa branca também, eu tenho Bissau. Mas se eu tenho roupa branca, eu tenho roupa branca. Mas se eu tenho roupa branca, Bissau. Bem com um grafo de água. Para ir lá, nós nos juntamos com o corpo diplomático, com o salíno da terra, com o meu mestre do governo, a hora que eu falava, cinco horas em ponto, marcha e não arranca. É como nós falamos, isso vai bailar quatro horas, por um organismo. Se eu tenho cinco horas, vai, vai. E na bai-tei, na mora, daí que eu visite meu soleu, da camarada, meu cacabral, um dos mais grandes pan-africanistas na história do mundo. Abel Jassi, meu cacabral, fundador da nacionalidade de guineenses, cavardiano, um africano digno. Eu não bai-tei falar obrigado. Depois, não é visita também, que campo de eróis com erônia, de Tina Sela, Boa Victorino Costa, pensou na isna, Rui Jassi. Depois, não é sei, eu não bai-tei praça de Che Guevara. Que praça de Che Guevara? Outro se fala baiana. Mas é prato de Che Guevara. Che Guevara é um grande filho do mundo, cujo da África, cujo da humanidade. E lá, quando eu não faço um comício, não penso que eu não assumo a marcha com as cinco horas na chapa, e pode chegar a mora, marcha mais uns 10 para 6. Logo, que lhes com o comício de marcha? E pode vai parar no portão da mora, assim, não tenta lá junto, não presta uma homenagem grande para os africanistas cuidar essa vida, para não poder estar no estúdio de televisão, para não poder estar próprio na televisão, não ter um programa. Não saíram lá, um sexto e tal, não chegam lá na praça, na Che Guevara, pensem mais ou menos, sexto e vinte para sexto e meia. Lá, também, não tem um comício para camaradas, costalhantes, os representantes de outras terras do mundo, que não, o corpo diplomático, representam Cuba, União Soviética, China, ou outro país da África. Mas, também, pode pronunciar, que se visam sobre a África Unida, libertada, depois, mesmo se governam, pode pronunciar, e os representantes jovens, comunistas também, trabalhadores, pode usar a palavra, pode falar sobre o União Africana. Não tem como, isso não encorajar, não camaradas, com o Estelano sacrifica, para buscar uma libertação total da África, unificação da África com o socialismo, para o povo. Logo, depois do comício, não, não faço um apelo, para todos os camaradas, africanos, e amigos da África, amantes da África, para não fazer, 25 de maio, tudo de Irã, para tudo de Irã, para ser o dia de libertação africana, para não ter meses de libertação africana, anos de libertação africana, para não saber como, solução, está lá no mão. Ninguém cana de fora para o libertano, a nós próprios que não somos libertanos, a nós próprios que não unem. Papai, não meça em outro, tudo o que é que não está fácil, nós temos que ter tatuagens de África, nós temos que ter brinco, brinco de África, perfil de África, África no chapéu, África de todo o lado, não tem que ter europeu, não tem que ter faz aquilo, não tem que ter que ter problemas de Europa, que ter tatuagens de Europa, não tem que ter próprio cantiga sobre uma africana. Mas tudo ter África, com o dia a espada, tem que ter cantiga sobre um africano. Como eu não penso, como eu não me estibar realmente para que eu serei sós, mas para que eu serei todo o dia com o povo africano não está dentro da organização da maça, o Revolucionário, não tem que ter consciência de tudo isso com os homens para não fazer trabalho concreto para não libertar o povo. Logos, só meia 25 de maio próprio, 4 horas atrás, não está na chapa de Bissau, e não tem conformidade na maioria das escolas de Bissau, e não tem conformidade para outras fora de Bissau, não tem convite, também tem 100 amigos, os outros territórios, mas na leste. Uma linha de Bissau, concretamente, 4 horas atrás, masas, e que são jovens, mas meninas grandes, homens grandes, mas meninos, tudo na chapa de Bissau, para não, se tem roupa branca, se roupa branca, para não poder ir arranca, não marcha exatamente 5 horas, não vai passar zona de escolas, não vai ter namoro, não presta homenagem, não, 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 não vai ter que fazer obrigado, para não vai se sentir mais reforçado, não vai ter na praça de Chega Vara, para não fazer comício, 6h30, o que é que a Nona pensa e pausse. Então, com esse apelo lançado, Nona agradeceu e mani, muito obrigada, maneira que você está no convite, o bem desastoso, e um privilégio, tenha ali, e Nona dizia, tudo para africanistas, feliz dia de África, muito obrigada. Obrigada. Foi essa a nossa conversa, com o nosso ilustre convidado de hoje, Imani Namoncha, coordenador do movimento Pan-Africanistas da Guiné-Bissau, a Jopar. Assim, vamos para um curto intervalo, voltamos já a seguir com muitas novidades, enriquecendo a nossa edição, o especial do dia da libertação africana, 25 de abril. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho